Morreu, a mulher carinhosa e fiel que chamava Pega a levadora sua marivaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, portê Tô brigando pra te avisar Tô solteiro Já me cansei da brincadeira E o que? Chama o táxi Que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Obrigada Eu tô bebendo em dobro Por mim e por você Eu tô sofrendo dobro Tá difícil de te esquecer